Jabiru Stork, símbolo de pães de Pantanal. Esses pães comeram 2 a 5 kg de peixe todo dia. Também comeram bebê caima, o tamanho de peixe, cabelo, maio, viver juntos, filmando o mal, construindo o nascimento e o pão morto, porque esses pães estão perto do vento, é o segundo pães de pães de leite no Brasil. A primeira é uma grande reia, imu, em português, Jabiru Stork, Tuiuiu, símbolo do Pantanal.